Alô Manaus, boa tarde Amazonas, boa tarde você meu amigo, minha amiga, telespectadora, toda a família que estava aí acompanhando o Exija Seus Direitos fica aqui agora, na companhia do Câmera 13, o programa da nossa gente. E aí, vocês já acompanharam que no programa de hoje nós temos muitos assuntos importantes para falar com você que está em casa, daqui a pouquinho a Conceição Sampaio bate um papo com cena do Eduardo Braga, e aí você já pode mandar sua mensagem para participar. Hoje nós temos música também em OPC, aumenta esse BG meu amigo. Nós estamos aguardando a chegada da nossa cantora aí, Kery Mel, olha aí. Daqui a pouco, né, ela está chegando aí na Band Amazonas, mas a gente abre o programa de hoje também falando sobre um tema que todo mundo gosta de discutir, porque a gente ergue essa bandeira já há muitos anos. E aqui eu trato da questão da mulher. Nós, que dia 28 de maio comemoramos aí uma data importante na saúde da mulher, né, na questão do tratamento também, a mortalidade materna. Nós fizemos uma roda de conversa na Subsecretaria de Políticas Afirmativas para as Mulheres do município de Banaus, e a gente acompanha agora como foi esse momento bem importante nas discussões para que a questão da saúde possa avançar aqui no nosso estado. Põe no ar. O Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher foi estabelecido em uma reunião na Costa Rica em maio de 1987. Em 1988, o governo brasileiro determinou este mesmo dia como a data nacional para o combate à morte materna. Para lembrar a data, Socorro Sampaio, Subsecretária Municipal de Políticas Afirmativas para as Mulheres, realizou mais uma roda de conversa. O objetivo foi desenvolver ações para garantir a saúde da mulher e reduzir a morte materna. O evento contou com a participação de representantes dos órgãos municipais, estaduais e entidades envolvidas na luta e combate à violência contra a mulher. A população precisa se envolver nesses debates. Quando a gente fala de morte materna, saúde da mulher, nós precisamos também ouvir quem recebe essa assistência. Então, esses debates vêm justamente esclarecer que ações nós, enquanto prefeitura, realizamos, o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos qualificar. Nós sabemos que é uma corrida que a gente ainda precisa vencer, que são muitas as barreiras. Mas, assim, nós temos trabalhado com afinco para que nós possamos melhorar a saúde da mulher e nós, principalmente, evitar a mortalidade materna, prevenção da mortalidade desse bebê, para que a gente possa realmente ter mãe e bebê saudáveis. O objetivo desse debate é alinhar, junto com os parceiros da rede estadual e municipal, os serviços, a divulgação desses serviços, como isso está chegando para as mulheres na comunidade e evitar com que mais mulheres passem por essa questão tão horrível que é não ser atendida adequadamente e, numa infelicidade, chegar a óbito. Então, o objetivo aqui é estar discutindo essa política pública, fazendo com que a comunidade saiba as portas de denúncia para fazer nesses casos e que essas situações não ocorram nunca mais. Essa é uma prestação de contas do poder público e trazendo aqui informações exatamente de todo o trabalho que eles estão realizando, que a prefeitura, que o governo do estado, com relação à saúde da mulher e à mortalidade materna. A gente sabe que são dois temas que a gente convive no dia a dia e nós não poderíamos ficar de fora dessas discussões. É claro que muitas conquistas já chegaram, muitos bons resultados, mas nós também precisamos ajudar aquela mulher que ainda tem dificuldade de chegar perto de um bom atendimento, de ter um bom atendimento e essa é a forma aqui na subsecretaria de poder ajudar a essas mulheres. Então, essas rodas de conversas, elas estão acontecendo, essa já é a nossa quinta roda de conversa aqui na subsecretaria de mulher que existe há quatro meses. Vamos dar continuidade e muitas coisas a gente consegue melhorar com o diálogo, muitas coisas a gente consegue melhorar com questionamento, ajudando, porque todos nós que estamos neste momento participando, somos pessoas capazes de ajudar, porque aqui a gente não está para criticar, nem para jogar pedra, nós queremos ajudar. Portanto, está aí, esse é um trabalho já de muitos anos, uma bandeira que a gente ergue há tanto tempo já. O Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher foi estabelecido em uma reunião na Costa Rica em maio de 1990. Tudo isso que acontece aqui é uma luta de todos e que precisa ser uma luta conjunta, uma luta de mulheres, mas principalmente uma luta dos homens. E eu sei que existem muitos homens que ajudam a erguer essa bandeira contra a violência, a violência na saúde da mulher, a violência, infelizmente, familiar, é muito triste, mas a gente sabe que é uma luta árdua, né? Mas aos poucos a gente consegue vencer essa questão tão triste da violência. Olha, a gente faz um intervalo comercial, mas não sai daí não, ele já está aqui nos nossos estúdios, a nossa Conceição Sampaio também já está preparada para bater um papo importante, e você que está nos acompanhando pode enviar sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho, o Câmera 13, a nossa Conceição Sampaio entrevista o nosso senador Eduardo Braga. Não sai daí, que a gente volta já. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13 ao vivo na Band, mandando um alô mais do que especial para você que nos acompanha na nossa querida capital do Amazonas, a cidade de Manaus, e para o interior do Amazonas também, todo mundo ligado aqui na Band, nos acompanhando e falar no interior. A gente aproveita toda essa semana para saudar aí os 135 anos de São Paulo de Olivença, município querido, então os nossos parabéns. Passamos a semana toda fazendo os cumprimentos aí, essa área tão importante do estado do Amazonas como todo o município do nosso estado. Então, parabéns. Ah, e tem festa do Divino em Urucará. Um abraço para os nossos queridos amigos de Urucará, acompanhando o nosso programa. Uma programação bacana. Daqui a pouco, inclusive, a gente conversa com o nosso querido amigo, o senador Eduardo Braga, sobre isso. O interior do Amazonas, e a gente sabe o quanto que é preciso desenvolver o nosso interior, setor primário, crescer, investimentos pesados, porque está aí uma possibilidade grande, inclusive já já no nosso bate-papo com o querido amigo, o senador Eduardo Braga, a gente vai falar do crescimento do PIB. Nesse trimestre de 2017, houve um crescimento de 1% e é a agricultura, o grande momento do estado brasileiro, fazendo com que, de fato, nós tenhamos hoje uma realidade começando a ficar diferente, se Deus quiser. Então, o interior é, sim, muito importante. Investimento no setor primário é essencial para um país que quer crescer. Gente, daqui a pouco, temos aí a Kelly Mel e banda. Hoje tem a Xé aqui no Câmara 13, para esquentar mais ainda a nossa sexta-feira, não é? Mas agora, deixa eu agradecer aqui, com muita alegria, em nome de todos nós da Band, a visita de um grande amigo, nosso senador Eduardo Braga. Muito bem-vindo, alegria, tê-lo conosco nessa sexta-feira. Obrigada. Prazer é meu. Eu queria primeiro lhe cumprimentar pelo trabalho brilhante que você vem fazendo como deputada federal. Eu sei que não é fácil, porque eu e Conceição nos encontramos todas as semanas no voo Brasília-Manaus, Manaus, Brasília, Sandra, nossa companheira, nossa guerreira, que sempre nos acompanha, e o seu esposo também, que lhe acompanha também. Porque a família é a base de tudo mesmo. A família é a base de tudo. Então, eu quero lhe cumprimentar pelo belo trabalho que você vem fazendo em Brasília. Você é uma deputada federal respeitada em Brasília, pela sua coerência, pela sua postura decente, correta. Portanto, eu quero dar esse testemunho a todos que nos assistem. Quero cumprimentar também a Socorro, dizer que conte conosco nesse trabalho em defesa da mulher. Eu que sou contra todo e qualquer tipo de violência, quero aqui deixar publicamente o nosso gabinete do Senado da República e o nosso mandado do Senado da República à disposição do trabalho que a Socorro vem fazendo na Prefeitura de Manaus, ao lado do prefeito Arthur Virgílio. Ok. A gente manda aqui um abraço carinhoso. Através do Câmara 13. Mas, meu querido amigo, Senado Eduardo, vamos falar de algo importante no momento de tanta crise que vivemos no Estado brasileiro. Temos aí 14 milhões de pessoas desempregadas. E a gente sabe a dificuldade que tem um pai de família quando está desempregado, uma mãe de família quando está desempregada. Mas, ontem, nós tivemos aí já um sinal importante na economia do nosso país. A gente teve nesse primeiro trimestre de 2017 já o aumento do PIB em 1%. Para muitas pessoas isso pode representar nada, mas para um momento de tanta recessão que nós vivemos, a gente tem aí a possibilidade de entender, de perceber que essa caminhada, ela começa, se Deus quiser, porque nós torcemos para que as coisas aconteçam, deem certo, em defesa da população que nós temos a honra de representar. Não é, meu querido senador? Só acha, portanto, que já podemos começar a comemorar ou precisamos ainda lembrar que a estrada, ela ainda é muito longa a ser percorrida? Ela ainda é muito longa e eu lamento dizer que o Amazonas está na UTI. O Brasil cresceu 1% do PIB em outros estados, em função do agronegócio, em função da mineração. A indústria brasileira cresceu 0,8% nesse período e, comparando o mês de maio com o mês de maio anterior, nós tivemos queda de novo na atividade industrial. Portanto, nós ainda temos uma estrada longa. É verdade que a super safra que o Brasil teve ajuda, é verdade que o preço do commodity mineral, nesse momento, está ajudando, mas é preciso que nós façamos o dever de casa. Não dá para a gente achar que vamos sair da crise aumentando imposto no estado do Amazonas. Até porque ninguém aguenta mais pagar imposto. Pois é, principalmente quando é no ICMS do diesel e da gasolina. Porque o diesel, para você que está nos assistindo no interior, todo o transporte do interior é feito à base de diesel e de gasolina. Quando você aumenta 2% do ICMS do diesel e da gasolina, está penalizando a nossa economia. O caminho é exatamente ao contrário, você tem que tirar impostos para que o povo possa ter uma condição melhor e poder avançar melhor. A grande boa notícia que nós temos é que está nesse momento acontecendo uma negociação em Brasília, e eu vou para Brasília na segunda-feira, e eu acho que nós poderemos ter boas notícias, Conceição. E você que votou, inclusive, na Câmara dos Deputados contra a reforma da Lei Trabalhista, foi penalizada por isso, mas votou com a sua consciência. Eu tenho me posicionado no Congresso porque, veja, 65% das trabalhadoras do polo industrial são mulheres. Essas mulheres não podem ficar, por exemplo, na hora que estão grávidas ou na hora que estão amamentando, trabalhando em lugares insalubres ou em lugares de risco, dando de amamentar ou grávida, porque isto é muito grave, por direito do trabalhador. Ao mesmo tempo, reduzir o horário do almoço para meia hora, ora, numa fábrica como a Motoronda, que para você sair da linha de produção, chegar no refeitório, do refeitório voltar para a linha de produção, só isso já dá mais de meia hora. Até porque, senador, me permita, entendo que as reformas, elas são até muito necessárias no país, mas nós não temos um ambiente propício para, nesse momento, voltar a reformas. Ainda mais quando a gente ainda tem que mudar texto para não deixar o prejuízo cair sobre os menores. Eu acho que a nossa posição é essa. Exatamente isso. Agora, a boa notícia, que ainda não está confirmada, é que abriu-se uma mesa de negociação com o presidente da República e uma medida provisória está sendo discutida. Eu falei hoje, inclusive, com membros de centrais trabalhistas que representam os trabalhadores brasileiros, porque algumas pessoas não sabem, mas uma mulher que trabalha num caixa, por exemplo, de supermercado, eu não estou falando nem de ir aqui de Manaus, não. No horário do rush, as pessoas não sabem, mas muitas delas são obrigadas a usar a fralda geriátrica para não ter que ir ao banheiro, para não poder deixar de atender quem está na fila, porque isso causa um grande prejuízo. Ora, se o direito trabalhista não for assegurado, as mulheres sofrerão muito, mas os homens também sofrerão na questão do trabalho intermitente, porque, veja, você trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo, por exemplo, em bares, restaurantes, ou até mesmo em hotéis, em função de que tem uma demanda maior, ok. Agora, você ter que pagar caso você não vá trabalhar, isso me parece ser algo além do que deveria estar proposto. Exatamente. Portanto, o que eu quero dizer ao telespectador que está nos assistindo? Primeiro, cumprimentar a sua coragem. Obrigada, senador. Segundo, dizer que no Senado eu tenho mantido a mesma posição. E dizer ao povo amazonense da esperança que surge agora, nesse momento, da construção de uma medida provisória, para que mesmo que nós aprovemos o texto que veio da Câmara, imediatamente o governo... Haverá correção lá na frente. Edite uma medida provisória, corrigindo aquilo e assumindo o compromisso de veto sobre algumas das questões postas que são necessárias. E até, senador, até fico muito feliz e mais ainda agradecida a Deus pela coragem que me dá de tomar decisões como essa, a favor do povo que fui lá para servir, porque com essa decisão hoje, essa luta do Senado, e eu sei que o senhor está à frente também dessa luta e a decisão do governo, aí demonstra que o meu voto e tudo aquilo que eu disse ser contrário hoje será mudado. Então, acho que... Tomara que seja, né? Ainda não foi. Eu espero que seja, senão nós continuaremos na luta. Veja, nós já pagamos alguns preços, porque, veja, nós estávamos fazendo um grande trabalho na SUFRAMA, com a companheira Rebeca. A Rebeca vinha desenvolvendo um grande trabalho na SUFRAMA. E os números apontam isso. Os números mostram isso. Nós aprovamos três medidas provisórias, esta semana que passou, que criam um novo momento para a SUFRAMA e para a Zona Franca. Nós estamos correndo o risco, por exemplo, de perder 40 mil empregos neste momento de crise. Por quê? Porque empresas da área de informática não estavam conseguindo pagar o PID, que é pesquisa e desenvolvimento. Isso não é imposto, então não pode fazer refis. Nós criamos um parcelamento dentro da MP, que a Vanessa foi relatora, eu fui o autor da emenda, com o apoio da nossa bancada. Tivemos uma discussão interna, você estava presente na reunião, inclusive, quando nós chegamos lá e dissemos, se não aceitar, não vai votar, vai cair a MP. E aí construímos o acordo com o líder do governo, André Moura, aprovamos e salvamos 40 mil empregos no polo industrial. Aprovamos numa outra MP, que ontem aprovamos no Senado, na questão fundiária, e finalmente, quem tem o seu pedacinho de terra ao redor da cidade de Manaus, na área da zona industrial, e que tem hoje a casa de vegetação, que produz verdura, que produz legumes, que produz hortifruti grangeiro, como a gente chama, e que hoje não tem o título da terra para poder ter um financiamento da agricultura familiar junto ao Banco do Brasil. Agora, com essa conquista de uma emenda nossa, trabalhada juntamente com o procurador Bruno da Suframa, com a Rebeca e tudo, isso vai ser possível. E mais, o Rio Preto da Eva, que aliás eu quero aqui mandar um abraço, porque hoje teve a inauguração da nova usina elétrica de Rio Preto da Eva, com um novo sistema moderno que nós estamos implantando no interior do Estado. A Prefeitura Municipal ganha a condição de poder legalizar as terras de milhares de pequenos produtores, que estavam ali no distrito da agropecuária da Suframa, sem poder ter o título da terra para poder trabalhar na piscicultura, na plantação de laranja, na plantação de tangerina, de limão. Tudo isso ajuda a gerar emprego e renda. Agora, nós precisamos fazer mais no Amazonas e tomar mais medidas. É por isso que o TSE cancelou a eleição que aconteceu em 2014, caçou o mandato do ex-governador, que comprou a eleição vergonhosamente, e agora vamos ter novas eleições no Amazonas, no próximo dia 6 de agosto, eleições diretas, e aonde a população poderá escolher livremente a melhor opção para tirar o Amazonas da UTI. Quero lhe cumprimentar pela coragem e a firmeza que tem defendido o trabalhador e o povo do Amazonas em Brasília. Obrigada, senador Eduardo Braga. Falando, senador, a respeito da pesquisa do IBGE, da elevação de 1% para o nosso PIB, cresceu 1% nesse primeiro trimestre de 2017, e falando da agricultura. Mas, antes de tocar da agricultura, lembrar que o segundo setor que mais cresceu depois da agricultura foi justamente o setor elétrico, a produção e a distribuição de eletricidade. O senhor passou pelo Ministério de Minas e Energia, e esse resultado que eleva o PIB é uma demonstração de um trabalho plantado? Esse trabalho, Conceição, e essa informação da eletricidade é a que mais me anima. Por quê? Porque a eletricidade é que nem glicose na veia. Quando você está desempregado, você começa a desligar o ar-condicionado, desligar o ferro de engomar, diminuir o uso de micro-ondas para a conta de luz baixar. Quando você está com a sua empresa tendo produção, você não se preocupa em gastar mais energia, porque você está produzindo e vendendo. Ora, pela primeira vez, nos últimos 22 meses, começa a subir, se bem que lá do fundo do poço, o consumo de energia elétrica no Brasil. Isso é uma demonstração de que a indústria está voltando e de que nós podemos, sim, com boa gestão, boa responsabilidade, experiência, tirar o Brasil e o Amazonas da UTI. Agora, o que nós precisamos é ter uma política que possa abrir novos caminhos para gerar emprego e renda. Porque não adianta crescer o PIB e não crescer a geração de emprego. O nosso polo industrial tinha 130 mil trabalhadores. Hoje tem 65, 70 mil. A nossa construção civil praticamente perdeu 50 mil trabalhadores em Manaus. E o comércio perdeu mais de 60 mil trabalhadores. Ora, nós precisamos ter políticas públicas internas no Estado e políticas públicas nacionais que possam fazer com que o microcrédito funcione, e é isso que nós estamos otimistas que na semana que vem, se Deus quiser ver uma boa notícia, nós vamos fazer um grande volume de microcrédito, usando, finalmente, os bancos públicos para financiar quem gera emprego de verdade, que é a padaria, é o cabeleireiro, é o cara que presta serviço ali na esquina. O pequeno comércio, mas que faz economia geral. O pequeno comércio que gera 5, 6, 8, 10 empregos. E nós estamos numa luta, e ainda não sabemos se vamos ser bem sucedidos ou não, da correção da tabela do imposto de renda. Porque, veja, não é justo quem ganha 5 salários mínimos pagar 27,5% de imposto de renda retido na fonte, e quem ganha dividendo de pessoa física é isento de imposto de renda. Aí é que vem aquela história, as pessoas estão abrindo mão do direito trabalhista, que é ter férias todos os anos, que é ter FGTS, que é ter direito, portanto, ao 13º salário, e irem todos para as pessoas jurídicas, a pejotização da nossa economia. Isso não é bom para o trabalhador e não é bom para a nossa economia. É preciso ter um equilíbrio para a gente poder gerar emprego, tirar o Brasil da crise e fazer, se Deus quiser, o Amazonas sair dessa UTI, porque falta remédio, falta esparadrapo, falta polícia na rua, falta segurança. Você viu o que aconteceu, e aqui eu quero deixar minha solidariedade ao povo amazonense, o que aconteceu agora recentemente com um policial e o que aconteceu na reação. Se já foi péssimo o que aconteceu com a morte do policial, o que aconteceu com toda uma região da cidade foi horrível. Portanto, é preciso que a segurança pública seja novamente uma prioridade e que a gente possa alcançar os resultados que a população merece e espera. Agora, senador Eduardo, vamos bater um papo com os nossos jornalistas também? Vamos, vamos. Ah, lembrar que hoje tem axé. O senhor dança ou não? Eu sou péssimo em duas coisas. É mesmo? Eu sou péssimo em duas coisas, em cantar e dançar. As minhas filhas dizem assim, pai, o senhor cantando e dançando é horrível, mas o senhor encanta. Então, como elas são minhas filhas, elas podem dizer essas coisas. Mas eu, como cantor e dançarino, eu sou muito ruim. Então, a gente vai só acompanhar daqui a pouquinho a banda, uma banda maravilhosa que vai estar com a gente, é a Kelly Mel e a Chá, mas daqui a pouco, né? Daqui a pouco mais a gente vai ouvir agora o Orestes, hein? O Sulitaife aqui da Band, nosso querido jornalista. Tem uma pergunta aqui na tela da Band para o senhor. Olá, eu sou o Orestes Litaife, jornalista da Band Amazonas. A minha pergunta é a seguinte, senador, a agricultura é a base da economia praticamente do Brasil e esse reflexo é aqui no Amazonas também. A gente sabe que a gente tem recursos naturais inesgotáveis, mas por que esses investimentos no setor primário ainda não deram resultados positivos? Conceição, aqui nós não podemos desmatar. Esse é o maior desafio. Nós moramos na Amazônia e a legislação brasileira só permite que você use 20% da sua propriedade. Se você tem um hectare, você só pode usar 0,2 hectares para plantar. 80% você não pode plantar. Segundo, a nossa terra precisa de correção com fertilizantes, etc. Portanto, nós não temos aqui no Amazonas agricultura intensiva, que é a que está puxando a economia brasileira. Nós não temos soja no Amazonas, nós não temos milho no Amazonas, nós não temos algodão no Amazonas. A nossa pecuária, até mesmo a nossa pecuária, está muito localizada em pequenas regiões do nosso Estado. Portanto, esse é o nosso desafio. Por isso é que eu defendo a Zona Franca Verde e por isso é que eu falo que nós temos que saber fazer manejo. Porque se nós fizermos manejo florestal, nós vamos ter madeira para gerar emprego de forma legalizada. A gente tem debatido isso muito com o ministro Sarney Filho, não é? Muito. Estivemos juntos, inclusive, recentemente e cobrei do ministro Sarney Filho por que as nossas florestas públicas não estão funcionando. Tem, tanto por parte do governo federal, uma certa negligência, mas também há muita omissão nos últimos anos, por parte do governo do Estado, no desenvolvimento sustentável. Nós poderíamos ter continuado avançando e, lamentavelmente, paramos e isso foi um erro, foi um crime. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental e que nós pudemos fazer no Amazonas é explorar corretamente a nossa potencialidade mineral. Eu vou dar um exemplo. Silvinita, nós estamos na beirinha de perder um grande investimento para transformar silvinita em potássio. Ora, potássio é a base do agronegócio. Nós entraríamos no agronegócio com a produção de potássio, mas não temos hoje o apoio do governo do Estado para poder viabilizar a transformação da silvinita em potássio. Portanto, o Brasil tem muito a crescer. O Amazonas tem muito potencial, seja na área do manejo florestal, seja na área mineral, seja na zona franca de Manaus, seja inclusive no petróleo e no gás. A refinaria do Amazonas, Conceição, está sem receber novos investimentos desde quando eu saí do governo. Então, veja, nós estamos estocando combustível em Itacoatiara, em vez de refinar na refinaria Isaac Sabá. Portanto, nós temos que ter políticas de desenvolvimento para tirar o Amazonas do caos, para gerar emprego, renda, sob pena de nós termos aqui um grande colapso social na cidade de Manaus. E o interior, que está nos assistindo nesse momento, sabe, os hospitais estão abandonados, as escolas estão com uma situação muito difícil e o sistema viário do interior do Estado do Amazonas, todo destruído e o setor primário, literalmente esquecido e abandonado. Ok, olha, eu estou tendo uma conversa boa, né, gente, com o nosso querido amigo, o senador Eduardo Braga. A gente faz o intervalo comercial, daqui a pouco tem música, mas só continua conosco. Ah, está bem, está bem. Já tem mais perguntas chegando. A gente faz o intervalo e volta já já com você. Já estamos de volta ao vivo na Band, mandar um beijo aí para o Barre Valvorada, para ir de festa. E olha, festa boa com a nossa querida Kelly Mel. Kelly Mel. É uma alegria tê-la conosco aqui. Meu amor, alegria minha. Obrigada. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. O estúdio está cheio, lindo, você é maravilhosa. Sempre assim, graças a Deus. Eu estou aqui como ninguém, eu estou me sentindo honrada. Agora eu estou sabendo que você está fazendo a diferença na Bahia, levando a região norte para a Bahia. É verdade. Para o Nordeste esquentando lá, mostrando muito axé, é isso? Isso mesmo. Não é nada fácil, até porque assim, o norte ele respira muito mais o calypso, né, o forrozão, agora o sertanejo. Mas, graças a Deus, tem o boi. Tem o carimbor no Pará. Fala nisso, o boi, que coisa linda. Eu tento, eu só consigo... Dois para lá e... É verdade. Mas é uma coisa linda. E aí eu vou lutando com o meu axé, que eu gosto muito de fazer, mas nada me impede de fazer o que é sucesso. Então, no trio elétrico, a gente toca tudo. Inclusive, Pablo. Olha que bom. Quando a gente puxa Pablo, você vê o povo lá chorando. É a sofrência. A sofrência, papai. Estou vendo aqui o Miriam, só de olho, que eu falo a sofrência, né, Miriam? Quem é que nunca sofreu de amor? É verdade, olha... Quem não sofreu em casa, um dia vai sofrer, meu filho. Não tem jeito, não. É mesmo? Ai, tomara que não sofra, gente. Só de alegria, o sofrimento de almoço e de bebê. Mas é bom, porque aí a gente melhora. É verdade. Aprende a amar bonitinho. Agora, Kelly, manda um beijo pro Joãozinho, que tá conosco aqui, nosso querido. Vamos cantar? Vamos, meu contratante. Parabenizando, Alvorada. Vamos lá, Kelly. 48 anos. Uma alegria. Vambora. Parabéns. Vambora, papai. Daqui a pouco a gente vai estar lá e vai ser um showzaço. Vou estar com a banda completa. Não tá proibido dançar, não, viu, estúdio? Pode parar de moleza. Até você, viu, senador? Dá uma mexidinha. Ó! Aí eu lembro da Bahia, já fico assim, ó. Vamos fazer de conta que é um carnaval. Justiu comigo. É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento. É tão bonito esse mar de mãos. É todo mundo assim cantando junto. Maravilhoso. É amor, felicidade transbordando em mim. Faz tanto tempo a nossa união. Chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito. Dá pra ver, vai beber. Bateu a sintonia, é tempo de alegria. É só subir. Canta aí, vambora. Bateu a sintonia, é tempo de alegria. Alegria, alegria. O joelinho tá machucado, mas Alegria Amanhã, só na manhã Alegria Alegria Vamos assim, ó Que linda É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Vê todo mundo assim cantando junto Maravilhoso Dá pra ver Vai beber Bateu a sintonia É tempo de alegria Sabe aí, tão bom de vinte Vamos lá Sacizinho, ó Sacizinho, alegria Alegria Oh, oh, oh Vai girar, vambora Alegria Alegria Oh, oh, oh Sabe sim, pai Alegria Alegria Oh, oh, oh Alegria Alegria Olha, vem cá Vai virar boate Vai virar boate Concentra, concentra Linda Se achando gostosa A última Não tem mais ninguém melhor que a gente Tá, mamãe Aí, aí, pai Tirou 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 Vira aqui Faz carinha de linda Comigo Oh, oh, oh Alegria Alegria Oh, oh, oh Alegria 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 Oh, oh Isso aí Alegria Alegria Oh, oh, oh Alegria Alegria Oh, oh Alegria Muito bom Você viu só socorro aqui, né, Kelly? Menina, já arramei uma dançarina bonita É verdade Arrasou Vamos lá aí, Conceição É verdade Primeiro vamos fazer o Baixo Amazonas todinho Então, olha só, gente Ô, Kelly, então hoje à noite você vai estar no Alvorada Tá todo mundo convidado a participar 48 anos desse querido No bairro do Alvorada A população de lá Os moradores de lá Gilmar, vem aqui Falou em Alvorada Ele já vem aqui logo Vem cá, vem lá Vem cá, Gilmar Vem cá Joãozinho, vem cá Joãozinho, vem cá Tá aqui, ó Pra tirar lá do céu Vamos dividir aqui Vamos dividir Eu vou estar na Rua 13, não é isso? Buracão, né? Ô, Kelly Vamos falar, João Vamos lá Olha, o aniversário do Alvorada inicia hoje Lá no Campo do Buracão Rua 13 do Alvorada 3 Com Kelly Mel A atração principal hoje Teremos banda Pro Rock E também a Lei Banda Que é da comunidade Além do desfile A apresentação hoje das garotas Alvorada Lindo Teremos também amanhã Lá no Alvorada 1 Na Avenida B E no domingo Grande encerramento Ao lado do CSU No Alvorada 2 Conceição Eu vou estar amanhã também Tá? Que eu não deito Hoje é amanhã Venha muitas vezes aqui Tá bom? Se você não me chamar Eu vou ficar triste Tá chamada Tá bom, meu coração? Tá bom, querida? Deus abençoe Me procure nas redes sociais Deixa eu vender meu peixe Fala Ó, procure Kelly Mel Por favor E me leve pra sua casa De show, rapaz Não, e daqui a pouco O pessoal pode rever O nosso programa no YouTube Tá bom, gente Tchau, tchau Compadre, senador Eduardo Braga Vamos continuar trabalhando aqui? Olha só A Kelly fez aqui um sucesso Aí eu tava falando Gente, eu nem posso ir lá com a Kelly Porque eu tô um pouco cansada Senador, essa o corpo tá mais nova Manda ela lá É isso mesmo É verdade Mas você tava ali muito animada Só o ombro Muito animada E quero cumprimentar Alvorada A Alvorada Que faz aniversário O Joãozinho Comemorando com o povo Da Alvorada Lá no campo do Buracão Que eu tive a oportunidade Quando o prefeito Trabalhar naquela região A Alvorada Nós fizemos a Sapolândia Toda Ali Virou um grande parque E eu não tenho dúvida De que hoje vai ser Uma grande festa Oba A festa já começou aqui A festa começou aqui Começou antecipada Então E ela é de Monte Alegre É, do Pará No Pará No Pará Ou seja Do nosso estado Aqui vizinho Eu nasci em Belém Ouviu Só pra você saber Então Mas a minha avó Era de Alenquer Então 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 É só pra dizer Que a Amazônia É assim Uma Uma irmandade Muito grande E Pra mim É uma alegria Estar hoje No seu programa Aniversário De Alvorada Aniversário De Tefé Tefé Também Tefé Também Está fazendo Aniversário Um beijo Pro povo de Tefé Ainda pouco Você falou Em Urucará São Paulo De Olivença Também Semana que vem A gente tem homenagem Pra Tefé Aqui Senador Vamos Daqui a pouquinho Já termina o programa Tão rápido Não é doutor Garcia Mais um pouquinho De espaço Vamos então Ele com o senhor Massara Pedir logo isso Aqui de público Vamos aí Pra mais uma pergunta Gente Mais um querido Jornalista Chegando aqui Conosco O Flávio Vamos lá Senador Recentemente Foram aprovadas As novas Regras Para a regularização De terra da união Agora eu pergunto O que isso vem Representar Pra Amazonas Essa foi uma MP Muito importante É verdade Porque O município Do Rio Preto Da Eva Por exemplo Praticamente Todo É terra da união E Além do distrito Agropecuário A área do entorno Também era terra da união E aqui em Manaus Além do distrito industrial Você tem Todas aquelas Casas de vegetação Ao longo Do ramal Do brasileirinho Ao longo Do ramal Do puraquequara Onde você tem Centenas Eu diria Até milhares De famílias E de trabalhadores Que vivem Porque é lá Que produzem As verduras Os legumes Que são consumidos Na cidade de Manaus É no entorno Do distrito industrial É no entorno Do Rio Preto Da Eva De Presidente Figueiredo E de Iranduba Que está a produção Das verduras Das verduras E dos legumes Que nós consumimos Em Manaus E esse povo Não tinha acesso Ao título De propriedade Da terra Com a SMP Que nós votamos Ontem No Senado Vocês votaram Transantonte Como diz no Caboclo Na Câmara Está certo Com a emenda Nossa Conceição Sua Minha Nós conseguimos Colocar As terras Da SUFRAMA Dentro Que serão Transferidas Agora Ou para o INCRA Para efeito De reforma agrária Ou para a prefeitura De Rio Preto Da Eva E a prefeitura De Manaus Para distribuição Dos títulos Definitivos De terra E senador Há pouco O senhor estava falando Do crédito Para também O comércio A padaria O pequeno negócio Mas a gente sabe Que a titulação Não é Da terra É tudo É fundamental Porque se fala de crédito Mas se não fala De títulos De titulação Sem a garantia Exatamente O banco pergunta Você quer 10 mil reais De crédito Quero Mas qual é a garantia Que você tem Para me dar Se você tem A terra Você diz Está aqui Eu tenho o título Da terra E eu pego Os 10 mil reais E vou produzir Gero um Dois Três Quatro Cinco empregos E é assim Que a gente vai sair Da crise Ok Tem mais uma pergunta Né gente Então mais uma pergunta Vamos lá Sou Flávia Horta Sou editora Da Band Amazonas E senador Qual a sua opinião Sobre as reformas Pergunta boa Porque eu quero dizer Que o Brasil Precisa de reformas Mas o Brasil Não pode fazer Uma reforma Onde apenas O povo Pobre Humilde Sacrificado Pague a conta Essa reforma Ela tem que ser Equilibrada Tem que ser Bem Baseada Para que a gente Possa De um lado Cobrar De quem pode Pagar E de outro lado Garantir Os direitos De quem Precisa receber É o caso Dos pescadores É o caso Dos agricultores Aqui de subsistência Os agricultores Familiares É o caso Por exemplo De quem chega Aos 65 anos De idade Precisa do benefício Continuado Da previdência Portanto Nós temos Uma tese De que O agronegócio Pode contribuir E ele pode Porque está ganhando Muito Mas nós não Podemos cortar Os direitos Daqueles que mais Precisam Sou a favor Das reformas Mas sou contra Penalizar O trabalhador E penalizar Os mais pobres Na hora Dessa reforma Senador Querido Foi uma alegria Tê-lo conosco Nessa sexta-feira Para nós Aqui do Camila 13 Para a nossa Band Amazonas Então volte sempre É muito bacana Muito bacana A nossa Boa conversa Para falar Do nosso dia a dia E daquilo que nós Estamos vivendo Da nossa vida Não é gente Muito importante Eu sei que o tempo Está estourado Eu só quero dizer o seguinte Que Deus te abençoe Grandiosamente E que te mantenha Como você é Você é uma joia Valiosa Dentro daquele congresso Fazendo o bem As mulheres E ao povo amazonense Com a sua correção E com a sua honestidade Parabéns Obrigada Mas é o seguinte Convidar meu querido senador Para a gente sentar ali Porque a Kelly Ainda vai homenagear o vorado Vamos sentar em vão Vamos E apreciar a nossa querida Kelly Claro Claro Vamos lá Kelly Parabéns mais uma vez Vamos aqui Vamos aqui então Obrigada meu querido Ó boa sorte para você Trabalhe que nós estamos precisando mesmo Arrocha aí Vamos lá então Vambora Vamos mais uma Já comi Bebi Se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando Que bebi foi pouco Então não venha Minha porrinha Curte Se duvidar Eu curto de novo Por favor Não venha não Pelo amor de Deus Minha consciência Eu tô Numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito De me divertir Eu tô Numa relação E não em uma prisão Agora vem a minha dançarina Nota 10 Fica assim ó Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô de saco cheio E não quero discussão Fala aqui Vambora dança Na peixão deles Pra ver se danço Memo com o ombro Vambora Hoje eu tô Vambora Conceição Só no abril Vambora senador Só no abril Vambora 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 Vambora